Esse afastamento é temporário? Bora descobrir? Mas antes, já deixa o seu coraçãozinho, já deixa o seu comentário de gratidão, já me segue nesse perfil pra ficar por dentro de todas as novidades. E pra quem não me conhece, eu sou Haline Pinheiro, taróloga, cartomante e terapeuta holística. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este perfil. Vamos saber se esse afastamento de vocês é temporário, se vai mudar logo, se as coisas vão passar logo, tá? Então, bora descobrir, tá? Vamos ver se esse afastamento de vocês é temporário, é passageiro, vamos lá. Bora ver, vocês estão realmente bem separados, vocês estão realmente bem distantes um do outro. A pessoa, né? O companheiro ou a companheira de vocês aí está bem fria, bem isolado, mas está observando muito você, observando as suas atitudes, observando o seu comportamento, observando o que você está postando, o que você está fazendo, tá? Tenho muita inveja, tenho muito ciúmes nessa relação, então é isso que está um pouquinho prejudicando esse... Está causando esse afastamento de vocês, mas em breve vem notícias, notícias muito boas, notícias de estabilidade, notícias de equilíbrio, notícias que vão trazer aí bem-estar pra você, tá? Então, em breve, esse afastamento vai diminuir e essa pessoa vai chegar cada vez mais próxima a você. Porque logo vem mensagem, logo vem recado, logo vem relacionamento novamente, tá? Então, sim, esse afastamento é apenas temporário, é um afastamento breve e logo vocês estarão juntos novamente, tá bom? Então é isso, já deixa seu coraçãozinho, já deixa seu comentário de gratidão, já me segue nesse perfil. Gratidão por você estar nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!